Nesse breve vídeo você vai descobrir tudo sobre a caseína, o que é, para que serve e como tomar. Então já deixa aquele like aí, se inscreve nesse canal se ainda não for inscrito e fica até o final porque eu tenho certeza que tu vai gostar desse vídeo. A caseína é uma proteína encontrada principalmente no leite de mamíferos. No leite de vaca fresco é possível encontrar cerca de 80% de caseína e no leite humano esse valor varia entre 20% e 45%. Ela é uma proteína conjugada, possui aminoácidos em sua cadeia e outro grupo químico sem proteínas e é formada apenas por aminoácidos essenciais. A função da caseína ainda no leite é de manter unidas as moléculas de água e de gordura, agindo como um agente emulsificante. Mas o que é de fato a caseína? A caseína é uma das proteínas mais nutritivas por ser formada por uma grande variedade de aminoácidos essenciais, como a glutamina. O grande benefício que uma suplementação de caseína pode oferecer é a absorção. Ela é utilizada principalmente para o momento do dia, como antes de dormir ou ao acordar, já que a caseína é classificada como uma proteína de lenta absorção, evitando assim o catabolismo e proporcionando a manutenção do ganho de massa muscular. E para que serve de fato a caseína? Quando passamos muitas horas sem nos alimentar, entramos num processo de catabolismo. Isso quer dizer que na falta de carboidratos e gorduras livres para serem consumidos em forma de energia, o corpo buscará a sua fonte nas proteínas. Elas começarão a ser degradadas, reduzidas a tamanhos menores para serem utilizadas como fonte de energia pelo organismo. O horário do dia em que passamos mais tempo sem comer é durante o sono. É por isso que é indicado a ingerir a caseína antes de dormir, ou em casos que você saiba que precisará ficar muito tempo sem se alimentar. Ela manterá os níveis de proteína elevados para que o corpo evite o catabolismo proteico. E como funciona a caseína? Sua digestão pode demorar mais do que o dobro do tempo para ocorrer a síntese proteica e a absorção dos aminoácidos essenciais pelo organismo. Muito mais tempo do que o whey protein, por exemplo. Proteína que estamos acostumados a consumir depois do treino e caracterizada pela sua rápida absorção. Enquanto o whey protein pode se manter ativo até 3 horas, a caseína leva de 5 a 7 horas para ser ingerida. E isso se deve porque a caseína é sensível ao pH no ambiente ácido do estômago, fazendo com que sua absorção seja gradativa e prolongando a liberação dos aminoácidos na corrente sanguínea. A caseína representa 80% das proteínas do leite. E como tomar a caseína? Como falamos anteriormente, a caseína, por ser uma proteína de lenta absorção, é indicada para se tomar antes de dormir, com água ou com leite integral ou desnatado. Você pode consumi-la também logo após o treino juntamente com o whey protein. Tudo irá depender da quantidade de proteínas que você necessita. Para quem pratica musculação, sabe o quanto é importante se manter em estado anamólico para o ganho de massa muscular. Levando em consideração que sua digestão pode durar até 7 horas para ocorrer, a caseína é o melhor suplemento para esse período. E segundo, na ausência de whey protein, a caseína micelar pode ser tomada também após o treino. Muitas marcas de qualidade adicionam na produção desse suplemento outros tipos de proteínas, como a clara do ovo, a albumina e a própria proteína do sol isolada ou concentrada. E qual a dosagem a ser tomada? Quanto a quantidade a ser tomada vai depender muito dos cálculos para o consumo de proteína diária conforme suas necessidades e também de quantidade fornecida em cada medidor que varia de um produto para outro. Mas fique tranquilo, todos os fabricantes informem em sua embalagem a dosagem por medidor e sugestão de consumo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se te ajudou, deixe aquele like aí, se inscreve nesse canal se ainda não for inscrito e deixe um comentário aqui logo abaixo me dizendo o que você achou desse vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.